Fato é que ontem, em dada hora do dia, ou pelo início da madrugada, agora não importa a posição exata dos ponteiros, já que tudo gira, já que os dias passam assim, dessa maneira, fiquei a observar lentamente a lua, atravessou redonda diante dos meus olhos, cortando as linhas verticais e horizontais que cartesianamente dão forma ao batente da janela e ao mundo como vejo daqui. Achei bonita a composição, o jogo assimétrico entre o círculo e o retângulo, quis desenhar, mas dediquei-me a olhar, apenas e tanto, a olhar com cuidado, com amor. Mas teria mesmo olhado para ela dessa forma? Já não me lembro exatamente se tal fato ocorrera, e agora também pouco importam as verdades, já que tudo desmorona, já que nos últimos dias tenho me apegado justamente em coisas impossíveis de serem agarradas pelas mãos. Deveria, portanto, não usar da próxima vez a palavra fato para iniciar um texto, primeiro por fechar certas portas do mundo, segundo por não me aprazer sua sonoridade. Fato, palavra estanque, pomposa demais para a falta de vergonha de meus gestos. Fiquei a observar a lua e a pensar na coragem destemida e louca de Michel Ardain e Barbicane, que ainda orbitam em torno do astro, presos como o bambolê e a cintura de nosso satélite. E fiquei a pensar a girar em torno dessa questão, não por imaginar o que estão a fazer pelas bandas de lá, pois cabe aqui afirmar que acredito que ainda estão vivos, mesmo que tenham partido há mais de cem anos atrás. Toda viagem tem de sempre a nos rejuvenescer. E se chegaram até lá, imagino hoje em terem almas adolescentes. Levaram consigo carnes, enlatados, aguardente, arbustos e um cão. E fiquei a pensar o que levaria comigo em uma viagem, como a que fizeram e mais. Se pudesse escolher uma palavra, somente uma palavra para carregar comigo até lá e observar a terra ao longe, qual seria? Uma palavra síntese, para ser achiada como bandeira no solo infértil de qualquer outro mundo? Palavra que me servisse de alimento e abrigo? Palavra companhia para as horas de tédio que logo chegariam? Uma palavra que pudesse descansar à sombra do sol e permanecer quente, úmida, salivando a boca, encharcando meus pés e sentidos. Listeias da seguinte maneira, conforme chegavam até meus pensamentos, sem de início classificá-las por ordem de predileção. surgiram-me então as palavras cacto, seiva, ombro, bruma, suma-uma, clarabóia, samba, tês, e ainda, fera, dorso, pálpebra, guaraná, piaçava, pequi, ábaco, flamboyant, mãe, áspero, libélula, sopro, voo. Entre tantas outras, todas ao meu ver de grandes qualidades sonoras, de personalidades fortíssimas. Dei-me conta ainda que o jornal literário alemão havia escolhido em 2007 a palavra turca Yakamos, como a mais bonita das palavras do mundo. Yakamos, que significa o reflexo da lua na água. De surpresa, como se minha boca emitisse por vontade própria, vi ali nascer a palavra que levaria comigo, que guardaria sete chaves se me fosse confiado tal função, ou espalharia por todo o universo, como profeta que grita aos berros a visão mágica de um futuro. Elan, sim, Elan, essa seria a palavra que apertaria o meu corpo, que dormiria abraçado a sua forma. Elan, Impulso, movimento, vivacidade, calor, invenção, lampejo, paixão. Gosto dessa palavra, pelo que me toca para além do sentido em si. Se escrito de forma cursiva, há de bom tamanho em suas curvas lugar para suspender-se e descansar, pois o que nos move adiante é também fruto do que nos incapacita de seguir por seu mistério. Gosto como a acentuação do tio vem parar sobre a sua terceira letra. Amo sua simplicidade e sua força. Ainda que gramaticalmente antecedida pelo artigo masculino O, tem ela extrema força feminina, e desmonta com um golpe sutil sua caracterização em termos de gênero. É falo e vulva, pólen e gineceu. Poderia dizer a Elan, e ainda assim falharia. Elan não tem cara, nem roupa, nem sexo. É por outrora o próprio fogo que arde dentro de cada um. É chama e rio correndo, fio e pavio aceso, pólvora e leite. A forma como a digo reafirma minhas intenções de levá-la como bagagem em uma possível viagem, uma vez que a sonoridade da letra L, a alça da palavra, faz a língua tocar o céu da boca, movimentando a palavra para fora, para o espaço, para o infinitamente desmedido, como um foguete que escapa pela atmosfera. O músculo funciona então como catapulta, como trampolim. É como se ao dizer a palavra Elan, lançasse ao longe uma flecha que sem destino refaz constantemente seu caminho. Soube então que alguns povos a consideram também uma palavra mágica, dotada de poderes ainda não comensurados. Dizem que se repetida mil vezes, essa palavra acende repentinamente uma fogueira, capaz de incendiar uma cidade inteira, tornando cinzas as burocracias e certidões. Quem fere uma página em branco, rasga também o céu, explode um novo mundo. Quem escreve está sempre a realizar pequenos Big Bens, fendas, nascimentos. Estrelas são astros e gingas. Seguirei pela noite repetindo, Elan, Elan, Elan. Elan, 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 Elan.